Olá moçada pescadora, aqui está o tio Betinho para mais um bate-papo com vocês E hoje, não direto da terra do Saci, hoje nós estamos aqui na Amazônia Mais precisamente no rio Itapará, que fica em Roraima, na operação Amazon Prince E eu estou com um grupo de amigos aqui, nós estamos aqui alguns dias já sofrendo muito Todos nós preferimos estar no shopping, na praça de alimentação Mas eles resolveram que a gente vinha pescar, então nós estamos aqui pescando Então vou mostrar para vocês aqui essas pessoas Vou mostrar aqui, um deles está aqui Boa tarde, boa noite A gente chama ele de Peewee, o nome dele é Maurício Olha que coisa mais bonita Aqui o Duda, como é que a gente... como é que tem o nome mesmo, Duda? É Eduardo Eduardo, mas é Duda, não tem jeito, né? Aqui, Osmar Belvedere, que é outra criatura do mal, que eu conheci na prisão Tem um outro aqui também, que quando ele saiu da prisão, eu que fui recebê-lo lá A alma atormentada, o Carlos Colini Esse outro aqui é o Felipe Campassi Eu adotei ele alguns anos atrás aí Então a gente costuma pescar muito juntos, né? Então, como nós estamos aqui no rio Itapará Os peixes estão... a gente esperava até que a água estivesse muito baixa aqui E realmente está baixa, mas está saindo muito peixe Ô, Laurence, você que precisa vir pescar com nós aqui, ó É tão legal É mais gostoso do que você pescar aí lá no Jauru Hoje nós vimos Mutum também aqui É muito legal Bom, então aqui o rio está bem baixo, mas está saindo muito peixe, gente E as iscas que mais estão funcionando É esse tipo de streamer aqui, ó Nos streamers, essas cores amarela, com laranja, vermelha E eu já ensinei vocês a fazer essa isca aqui várias vezes Só que ela tem uma característica diferente dessa vez O brilho vai primeiro Ô, Dougrinhas, tá bom? O brilho vai primeiro porque a água está muito rasa Então a gente tem que despertar alguns gatilhos aí no Tucunaré O primeiro deles é o brilho e o segundo o movimento E o terceiro é a pecinha que está segurando a vara lá Que esse é fundamental, né? Mas o brilho, essa cauda que está aqui primeiro Tem sido fundamental no movimento do streamer Com a água muito rasa, o Tucunaré fica com medo Então a gente tem que jogar, fazer arremessos longos E trabalhar esse movimento do streamer, né? E ao trabalhar o streamer com pequenos toques O Tucunaré tem atacado bastante Então nós pegamos alguns peixes aí na faixa Felipe, vamos falar os tamanhos Nós pegamos de 68, 69 O Edgardo pecou de 76 Seis pegaram de quanto? Seis pegaram de 70, 68 A hora de 45, 50 Aquele que você pegou, que comprimento tinha? 70 70 centímetros, né? Aquele que eu peguei com você? É, aquele que você vai dar a vara de presente Você falou para o guia que se você pegasse... Ah, já está com guia a vara Ah, então Você falou que se pegasse um peixe de 70 centímetros Você dava a vara para o guia, né? Então o Coline já deu a vara para o guia aqui Não deu a minha quebrada não Não, 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 não Depois eu queria falar com você, eu te falei do cachorro Então, a ideia é o seguinte O anzol que nós vamos usar Obrigado Esse aqui é o tradicional anzol Maruri Eu gosto muito de utilizar esse Maruri 6 barra zero O grande truque vai ser só a colocação do brilho É o 6 barra zero que vocês já conhecem Mas pode fazer também Num anzol 5 barra zero de haste longa A vantagem é você deixar metade do anzol livre Para funcionar como um empate Para as piranhas e para as traíras Por falar em traíra Nós estamos pegando traíra aqui de 2, 3 quilos, né? Cada cavala, né? Bastante Ontem a gente enchia o barco Se quisesse matar a traíra Eu pedi para embarcar uma Olha o que era um caludo Olha o Jigues aqui Olha o Jigues do Pioia Só o cotózinho, né? Então, ó Vamos brincar com isso aqui para vocês verem Nessa situação de água rasa Pode começar com o brilho Normalmente eu ensino de outra forma Lembra? Eu coloco o pelo Eu sempre digo para a gente investir no rabo Tudo que tem um bom rabo Tem chance de fazer sucesso, lembra? Então Vamos investir no rabo Só que dessa vez Colocar purpurina primeiro Tá bom? Então todos vocês já sabem Aqui não vou falar o que eu estou fazendo Com essa base de linha, né? E vamos colocar o brilho Eu peguei um brilho Que é o mix Um dourado misturado com o perolado Com um pequeno tufo E vou cortar o meio Isso aqui será o centro do nosso streamer Toda vez que a gente puxar esse streamer Ele vai vibrar E por tucunaré em algas rasas Vai fazer muito sucesso, tá? Simples assim Não mudou nada Daquilo que eu ensinei anteriormente Mas o truque está aqui nesse rabo agora E não adianta colocar isca muito longa Porque é a piranha que vai adorar O tucunaré não põe na boca A piranha põe primeiro Ele curto Aqui deve ter uns 12 centímetros Não mais que isso E facilita o seu arremesso Não adianta você querer fazer um streamer longo Tudo que você colocar no anzol Você vai ter que arremessar E se você não tiver com uma vara potente Não dominar o arremesso Dançou Amarelo Pegou um tufo de amarelo Aquela espessura que vocês já conhecem Espessura de um palito de dentes O pouco é sempre muito Dividir ao meio E o truque está todo aqui Que vocês já sabem Para quem está vendo pela primeira vez Streamer tem que ter pouco material Ele tem que ser transparente Quanto mais transparente for o streamer Melhor Vocês vão ver que Quando vocês estiverem pescando em a piranha Começar a comer O seu streamer Mas parece que está pegando mais E é verdade Porque o streamer está respirando A água flui mais dentro dele Cria bolhas de ar E ele respira melhor Um tufo só E aqui nós estamos meio no limite Estamos fazendo as coisas E cheio de mosquito Vocês podem ver aqui E aqui é valendo Não tem ambiente controlado Não tem nada Vocês podem ver barulho de talher Tem gente comendo peixe Outro comendo carne Outro comendo macarrão Tem nego bebendo Ali no fundo Então nem vou mostrar para vocês Para vocês não ficarem com inveja Coloquei um tufo Do cabelo sintético Que vocês já conhecem Pode colocar mais brilho Aqui se quiser Ou não Outro truque É você fazer o degradê Do seu streamer Pega um tufinho De laranja Como esse aqui eu dividi em dois A gente divide em três É aquele sistema Dois, três, quatro Que está lá no canal O Betinho Oliveira Oficial Lembra? Então para quem não viu Entra lá Se inscreve E curta aqueles vídeos Tem um tantão de vídeos Aproveita isso aí Depois se quiser comprar os materiais É só entrar na loja Do tio Betinho Lojadobetinho.com.br Preços muito competitivos Se não os melhores preços do mercado Se você falasse Ah, eu não tenho dinheiro O tio Betinho até parcela Para você, tá bom? Ó, coloquei dois tufinhos Um em cima e um embaixo Nosso streamer já ganhou Um outro tom A iluminação não está boa Então eu não estou enxergando Muito bem as coisas aqui, tá? Tá bom? Agora nós vamos para o vermelho O vermelho Um tufo muito pequeno E vou dividir agora em quatro Primeiro passo fizemos em dois Agora em três E agora esse último em quatro Porque nós queremos montar a cabeça E tem mais um truque aqui O objetivo desse material mais curto É porque as fibras não fiquem enrolando no teu anzol No gap do anzol Então o rabo está lá depois do gap E aqui na frente nós temos O corpo e a cabeça Então toda vez que você arremessa O rabo está esticado aqui E essa parte de acabamento da frente Joga esse material para trás Tá? Então não é à toa que a gente faz A cabeça do streamer Pequenininho Se você notar aqui Quando a gente dobra Ele fica dentro do gap do anzol Esse é o grande truque E se você falar que isso aqui é difícil Pelo amor de Deus É simples de tudo Não tem nenhum grande mistério Não precisa fazer promessa O gostoso é você praticar Fazer suas iscas E pegar um peixe com a isca que você fez Não tem preço Não Não Você pegou? É uma coisa fantástica Eu peguei Todos os peixes que eu peguei praticamente aqui Eu usei as iscas que eu fabriquei Com a sua alimentação Mas eu tenho certeza que você preferia estar no shopping De jeito nenhum Né? Com oito crianças Na praça de alimentação Na praça de alimentação cheia de crianças O filho do rei Leandro De jeito nenhum Oh meu Deus do céu Então a gente vai dando acabamento Para finalizar a nossa isca Nenhum grande mistério Vocês viram aqui que não tem nem uma mandracaria Tudo muito simples E esse é o grande barato Da pesca com mosca Você fazer a sua isca Quando você já faz a sua isca Você já está pescando Né? Então lembra disso Quantas vezes você vai pescar no ano? Poucas, né? E quantas Você pode fazer de isca? Pode fazer todo dia uma isquinha Que é só passar cola Olha que coisa mais chiquetosa Nesse aqui Eu estou pescando com vara 8 Vara 9 É muito simples Ô Rodrigo Você precisa vir aqui um dia pescar com a gente Sair aí de Penápolis Né? Você só está pescando esse tucunarézinho pequeno Aqui tucunaré de 4, 5 quilos Nem foto a gente faz Vocês fizeram foto? Não Dois quilos então nem foto a gente Lá no sudeste Não tem nada desse tamanho para nós Para a pescaria Para fazer Aqui o peixe dá quase 50 centímetros E nem foto faz Dois quilos nem embarca Nem tucunaré Nem embarca Então Venha Experimente Faça essas experiências de pescar na Amazônia Eu e o Rubinho Organizamos aqui para o Itapará Juntos A gente vem aqui Se você quiser pescar com a gente É só falar com o tio Rubinho E com o tio Betinho Que a gente traz vocês para cá Nós estaremos aqui durante 3 semanas Você que está vendo essa live Depois Você vê depois de dezembro de 2023 Então você pode vir com a gente Em 2025 agora Em janeiro de 2025 E se quiser pescar com o tio Betinho na Patagônia Se você estiver vendo esse vídeo agora em dezembro Eu viajo dia 20 de janeiro Você pode pescar truta e salmão comigo Tá bom? Então agora nós vamos encerrar aqui A coisa está pronta E nós vamos papar Vocês já viram o cardápio de hoje? Qual é? Peixe Peixe Aqueles borboletas que você pegou Ah é? Aqueles borboletas que eu matei tudo? São do mal né gente? Olha que coração piludo Então hoje nós vamos comer carne E deve ter tamba aqui Acho que a gente ia pirar o cu também Então moçada Beijo com vocês aí Felipe está aqui também Alguém Acho que alguém já fugiu aqui da gente Felipe aqui Vamos comer lá né Felipe? Olha o comilão aqui Foi lá comer lá Ah outro esfomeado lá O coline está ali já Esse aqui eu conheço O dia que ele saiu da prisão Há 30 anos atrás Eu estava lá para recepcioná-lo Osmar Belvedere que é a primeira vez aqui pescando com a gente E o Duda pescou pela primeira vez na Duda de Fly né Fez o curso com o Rubinho há quanto tempo? Fiz ano passado com o Rubinho Comprei o curso do Rubinho também Assisti em casa de novo Vamos fazer a reforçar antes da viagem E pessoalmente aqui com o Betinho e o Rubinho para dar aquele brilho né Está valendo a pesca Está melhorando Está melhorando E nós vamos pescar de novo ainda Vai dar certo Então moçada Aqui nós vamos jantar agora Vocês veem aqui atrás de mim tem cheio de vara de Fly ó Tô despetado aqui A gente põe a vara para descansar aqui Para a gente arrumar os líderes, as coisas todas Para amanhã a gente ir para a briga novamente Então ó Obrigado a vocês que estiveram aí acompanhando Esse vídeo vai estar salvo aqui no Instagram e também vai para o canal E se você faz parte do grupo do Tio Betinho de Alunos Você também vai receber esse vídeo lá para você compartilhar com os amigos Tá bom? Então ó Amo vocês Fiquem com Deus aí Tchau, tchau